galera antes de começar o vídeo passe no canal do meu Thumb Maker ele tá com 339 bora chegar na meta dele de 400 rumo aos 400 para ele é o primeiro link na descrição Fala galera beleza feedlake.br na área trazendo mais um vídeo para vocês da série seu canal na tela sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí dessa vez apresento para vocês o canal do Yuri Aine ele tem a lista de canais aberta como vocês podem ver para vocês estarem confiando mais ainda em se inscrever no canal dele ele postar vídeos de tutorial gameplay faz algumas divulgações de canais e joga Free Fire aí tá com 325 pessoal vamos fumar os 350 só mais 25 e rumo aos 400 no canal dele então é isso aí lembrando que o link vai estar na descrição passem lá no último vídeo dele deixe um like lá para estar fortalecendo e comentem com a hashtag vim pelo feed para eu saber que vocês passaram lá e ajudaram ele então é isso aí rumo aos 350 pelo menos no canal dele se vocês gostaram do vídeo deixe o seu like aí para estar fortalecendo se inscreve no meu canal se ainda não for inscrito e ativa o sino para receber as notificações então até o próximo vídeo